Gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Estou começando mais um vídeo aqui no canal. E olha aí que eu tô com a mesma roupa de um vídeo anterior, tá bom? É que eu tô gravando dois vídeos no mesmo tempo, tá bom? E no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui a minha rotina diária aqui, tá? Tudo que eu vou fazer aqui durante o dia, eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Cuidando das crianças, cuidando da casa. E é isso, tá bom, gente? Então já vai deixando o seu like aí pra mim. Ativa o sininho de notificação pra ser notificado por cada vídeo que eu postar aqui na plataforma. Se for novo ou novo aqui no canal, seja muito bem-vinda ou bem-vinda. Eu sou muito grata pra cada um de vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveu no canal, convido vocês a se inscrever e fazer parte aqui da família, tá bom? Compartilhe o vídeo aí com o pessoal que me ajuda bastante na divulgação do canal, tá? E o meu Instagram, sempre deixo passando aqui na telinha pra vocês e o link lá na descrição do vídeo, tá? Então é isso, gente. Vamos parar de falação e vamos lá pro vídeo. Bom, gente, ó. Agora eu vou lavar esses cestinhos aqui de roupa, né? Que tem bastante roupa aqui dentro. Tem que recolher essas roupas aqui. É... Que tá aqui no varal já faz uns três dias que eu não recolho. É... E vou lavar também aqui no chão. A Nenê já tá fazendo a baguncinha dela de sempre ali. Vou lavar aqui também o chão, ó. Que tá bem sujo, como vocês podem ver. Vou aproximar a câmera. Olha isso. Aqui junta muito, mas muito pó. É... Vou lavar aqui a roupa. Coloquei essa mambaia aqui, gente, porque tá ventando muito, muito, muito. Aí eu coloquei aqui no fundo, né? Ela até que gostou desse cantinho aqui. Eu também gostei. É bem clarinho pra ela. E nas aberturas do vídeo também eu gostei que ficou aparecendo ela. Oi! Então é isso, gente. Eu vou colocar aqui as roupas na máquina. Oi! Oi! Eu vou colocar as roupas aqui na máquina, gente. Colocar no tripé. Aí vocês vão acompanhando tudinho aí, tá bom? E aí Tchau, tchau 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 Lavei aqui todinho já Ficou bem limpinho, né? As roupas estão ainda aí na máquina, lavando Oi Aí eu vou agora Agora eu vou lá dentro, dar um jeito lá Lá dentro de casa, né neguinha? E ela fica aqui, ó Só me observando Aí agora eu vou dar um jeito lá dentro Não sei se eu lavo a varanda, né? Tem que tirar esses lixos daqui Descer lá pra baixo Que hoje é dia de lixo aqui na rua Gente, aqui na varanda também, ó Tá precisando de uma lavagem que tá cheia de pó Eu não gosto de deixar aqui sujo Porque suja muito a roupa das crianças, né? Então eu já vou aproveitar também Vou lavar aqui na frente agora Lavar assim, jogar uma aguinha Molhar as plantas E dar um trato lá dentro de casa A gente vai acompanhando todo dia aí Eu não gosto de deixar aqui na rua Eu não gosto de deixar aqui na rua Eu não gosto de deixar aqui na rua Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tá sopado de água aqui e ali em cima também ali em cima tá vazando água desce todinho aí aqui fica uma polsa de água e já faz uns tempinhos faz acho que uns quase um mês que tá assim eu mudei até a geladeira de lugar tirei de lá da parede que tava coloquei desse lado pra ver se era porque ela tava meio envergada pra trás sabe? eu achava que era esse motivo por ela tá meia tortinha na outra parede aí eu tive que colocar ela desse lado por esse motivo que eu coloquei ela aqui e eu achei que o motivo era esse, mas não ainda tá vazando água vou ter que ver uma assistência pra ver o que tá acontecendo porque tá soltando muita água toda vez eu tenho que ficar toda vez eu tenho que ficar secando aqui embaixo toda vez mas é isso aí gente vou procurar saber o que é e aí eu não quero não pretendo comprar a geladeira agora não nem tem condição pra ver vocês vão ver o que é mas eu falo pra vocês tá volto a falar aqui pronto gente já deu uma organizadinha vou deixar secar aqui na cozinha ó ficou assim tudo organizado lavei aquela louça vou deixar secar aqui como sempre né vou deixar secando aí no escorredor mesmo o sol também bate aí ó aí seca rapidinho aí ficou tudo limpinho aqui na cozinha já o chão também ficou bem brilhosinho ó ficou bem limpinho tirei o pó de tudo limpei a geladeira como vocês viram a geladeira tá com vazamento né tenho que procurar ver o que que é isso aí por que que tá por que que está vazando né procurar saber minha princesa tá aqui no sol fala oi filha ela vai fazer a lição de casa aí no solzinho aí porque tá bem gelado aqui dentro né tá um solzinho lá fora quentinho mas dentro de casa tá muito frio bom gente acabou de chegar esse recebido aqui pra mim e meu primeiro recebido tô muito feliz vou tampar o endereço aqui mas é isso aí gente eu vou fazer aqui o story que a empresa pediu aí eu já mostro pra vocês tá bom bom gente chegaram essas belezinhas aqui pra mim olha que coisa mais linda vem um seis seis xícaras branca e seis rosa totalizando doze xícaras e gente é muito lindas elas são lá da mundo porcelanas né vou deixar na descrição do vídeo aí a loja tudo certinho quem quiser visitar lá também o instagram com a vontade mas é muito linda gente tô apaixonada e só queria agradecer por esse mimo aí pra mim também tá tô muito 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 feliz muito agradecida também e muito grata também né tô muito contente gente muito linda eu tava precisando bastante de xícara branca sabe porque pra fazer mesa aposta essas coisas nossa tô apaixonada muito linda então é isso muito obrigada e é isso aí gente muito linda bom gente outro dia por aqui estou editando aqui esse vídeo aqui agora esqueci de finalizar o vídeo pra vocês tá bom então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje tá bom não esqueça de deixar seu like aí pra mim que ajuda bastante aqui no canal se não for inscrito no canal não deixe de se inscrever também quem for novo seja muito bem vindo aqui no canal também e é isso gente Deus abençoe todos vocês muito obrigada aí pela presença de sempre e até o próximo vídeo e aí Legenda por Sônia Ruberti